E aí meu brother, tudo bom? Aqui é o Gu Pedrico e eu estou aqui para te ensinar a improvisar em qualquer tom e em qualquer música que você for tocar. E mesmo que você seja um iniciante, você vai conseguir fazer isso. Mesmo que você não manje de escalas ainda, você vai aprender a fazer isso aqui nesse vídeo. Fechou? Então já se compromete ficar até o final, deixa o like se você já gosta desse tipo de ideia, de conteúdo. Deixa aí um comentário também. Compartilha esse vídeo, mano, para aquele guitarrista que também está querendo evoluir, tá bom? Compartilhe o conhecimento. Não seja um egoísta, mais um daqueles músicos que pensam que música é competição. Não, não vou compartilhar o vídeo não porque eu quero aprender isso, eu quero ser o cara que sabe e os outros não sabem. Aí você está sendo um idiota, mas está tudo bem, vamos lá. Vamos logo direto ao assunto. Então eu entendo o seguinte, toda música tonal, as músicas que a gente toca na igreja, música que toca em bar, sertanejo, enfim, toda música que tem um tom, o que significa isso? Tem um tom, o que significa isso? Significa que tem uma família de notas ali, uma família de acordes, no caso a família de notas a gente chama de escala, a família de acordes a gente chama de campo harmônico, ok? Os acordes é aquilo que o violão vai tocar, ok? E as notas são notas da melodia, certo? Quando eu toco uma nota só, uma corda só é uma nota, quando eu toco várias aí é um acorde, beleza? Está aí a diferença entre escala e campo harmônico, entre nota e acorde. Maravilha? Maravilha! Beleza! Então, em que que se baseia você conseguir tocar qualquer música em qualquer tom? Você saber que tom que está a música e você saber aonde está as notas que fazem parte daquela família, daquele tom ali, aqui no braço da guitarra. E você saber usar essas notas a fim de criar melodias legais improvisadas, certo? Então, para isso, eu vou te ensinar alguns macetes. Chega aí! Já pega o seguinte, cara. A gente vai tocar... Eu vou exemplificar isso aqui no tom de dó maior, ok? Quando você estiver tocando em dó, está aqui as notas da escala de dó, ok? Aqui a gente tem a escala diatônica de dó. E aqui, logo aqui embaixo, você tem a escala pentatônica de dó. Beleza? O improviso legal é o improviso onde você usa as duas escalas, não só uma, não só a outra. E eu vou te ensinar a usar ela aqui no braço agora. Pega esse desenho aqui, ó. A gente está tocando aqui as notas lá. Deixa eu fixar aqui a parada. Lá. Que é a pentatônica, tá? Aí você pega esse desenho, ó. Esse dedo vai ficar responsável pela casa 5. Esse dedo é responsável pela casa 6. Esse dedo é responsável pela casa 7. Esse dedo é responsável pela casa 8. Beleza? E aí você vai tocar. Ok? Dedo 1 e dedo 4. Intervalo grande. Agora um pequeno, 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 grande e grande. Aqui você tem o desenho da pentatônica. Beleza? Aqui a gente está tocando a escala pentatônica de dó. Aqui a gente tem as notas da escala de dó. O lá faz parte da escala. O dó, o ré, o mi, o sol, lá de novo, dó, ré, mi, sol, lá de novo, dó. Certo? Então com essa escala você já consegue improvisar. Você já consegue criar melodias. Pode usar bendes, tá? Não é para ficar só subindo e descendo escala se você quiser criar melodia. Você tem que usar expressões como Variação de dinâmica aqui na mão. Bendes. Slide. Ligados. Certo? Use vibratos. Use técnicas de expressão. Esses esquemas mais práticos, mais de agilidade, tipo bend, ligado, essas técnicas, tudo eu me ensino no meu treinamento completo e o link está na descrição. Beleza? Agora a gente tem uma parada interessante. A escala diatônica, você pode fazer ela bem aqui, ó. Você não tem a pentatônica aqui? Você tem também a escala diatônica aqui, ó. Então você pode misturar as duas. Você pode estar tocando aqui na penta. E vir para a diatônica. Certo? Se você quiser a diatônica completa, está aqui, ó. Ok? Tudo isso aqui você vai usar para improvisar, certo? E a referência é aquele desenho da pentatônica. Então, brinque nesse desenho. Brincar é tocar de forma aleatória mesmo, para você pegar a familiaridade com ele, sacou? Pega esse outro desenho aqui também, para você brincar com os dois juntos. Certo? Na pentatônica seria. Porém, eu estou misturando com a diatônica, ficando. Ok? Pentatônica. Misturando com a diatônica. E mais diatônica aqui para trás, ó. E mais diatônica aqui para trás, ó. Legal. Agora, a gente vai começar a passar isso aqui para outros tons. Entenda uma coisa. A gente está em que tom? Dó maior. Correto. Existe uma parada que se chama relatividade. Isso significa o seguinte. Essa aqui é a família de dó maior. A gente tem as notas de dó maior. A gente tem os acordes do campo harmônico de dó maior. Só que essa família de dó maior é a mesma família de lá menor. Isso significa que quando você for tocar em dó maior, você vai poder usar tudo isso que eu te mostrei. E quando você for tocar em lá menor, também. É a mesma coisa. As mesmas notas da escala de dó é as mesmas notas da escala de lá menor. Isso significa que dó e lá menor são relativos. Então, vamos tocar uma música em dó. Legal. Vamos tocar uma música em lá menor. Mudou nada. Ok? Com relação a onde você vai improvisar, mudou nada. Porque as mesmas notas. Então, aqui você tem o dó. Certo? Aqui você tem o dó. E aqui você tem a relativa menor. No dedo 1. Tá vendo que aqui a gente tem um lá? Lembra que o desenho começou no lá? Então, aqui a gente tem... A relativa menor. E aqui a gente tem, no mindinho, a relativa maior. Então, agora vamos passar isso para outros tons. Se eu for tocar, então, improvisar agora em mi maior. O que eu faço? Eu vou pôr o meu mindinho. O mindinho é o maior. O mindinho vai lá para o mi. Aqui tem o mi. E aqui está o desenho do mi. É a mesma coisa, o mesmo desenho. Misturando com a diatônica. Lindo mais um pouquinho. Ok? Quero improvisar agora em sol maior, o mindinho. Vai para o sol. Temos aqui, ó. Todo desenho do sol. Ok? Quero improvisar agora em ré. Mindinho, vai no ré. Legal, agora eu quero improvisar em dó sustenido menor. O mindinho vai para o dó sustenido? Não, porque agora é menor. A relativa menor está no dedo 1. Dó sustenido menor. Está aqui todo o desenho. Se você reparar, é a mesma coisa que o mi maior. Está aqui o mi maior. Está aqui o dó sustenido menor. Sacou a parada? Está aqui o lá menor. Está aqui o dó maior. Sacou a parada? Está aqui o... Está aqui o si menor. Menor. Está aqui o ré maior, que é a relativa. Vamos aí ser algumas músicas agora, então? Vamos. Vamos aí ser algumas músicas. Olha só que legal. Vamos lá. Coloquei uma rádio aqui no YouTube, ao vivo. E está tocando os instrumentalzinhos aí, aleatório. Então vamos achar que tom que está aí. Aqui está em lá, certo? Lá maior. Então o que eu faço? Mindinho no lá. Está aqui todo aquele desenho que eu te mostrei, ó. Mindinho no lá. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. E o Lá maior Relativo do Fá sustanido menor Então tá um Lá maior ou Fá sustanido menor Essa trilha sonora Mudou a trilha Gustavo, o que você faz pra você encontrar o tom Assim, tão rápido de ouvido Percepção musical aprimorada Percepção musical aprimorada E meu pensamento é Vou tocar uma nota aleatória e vou ver se encaixa Se encaixar Eu consigo me guiar ali E saber qual é a escala pelo ouvido Se não encaixar É só vir pra nota do lado que vai encaixar Dessa forma, cara, em qualquer tom Que for, em qualquer música Só você saber o tom E você vai saber Improvisar à vontade, certo? Então pratique muito Deixa esse desenho, esses desenhos que eu te mostrei Bem na pontinha dos dedos mesmo Fechou? Gustavo, se eu for improvisar então em Sol sustenido menor Se é menor Dedo 1 no Sol sustenido Tá aqui todo o desenho Gustavo, se for em Sol sustenido maior Mindinho no Sol sustenido Pode ser que também, né? Que é relativo Sol sustenido Maior relativo do Fá menor, certo? Legal, Gustavo Se foi em Dó menor Se é menor Pá É relativo do Mi bemol Maior Então é isso Eu espero que você tenha curtido Gostado desse vídeo Espero que ele tenha sido De grande valia pra você E se foi, cara Deixa aqui no comentário Faz uma pergunta Aqui no comentário Se ficou alguma dúvida Que eu vou fazer vídeos Respondendo a sua pergunta Me segue no Instagram Porque lá tem muito conteúdo também O que mais? Ah, e se você quiser Evoluir de verdade Nunca mais precisar de cifra Nem de tablatura pra tocar nada E realmente ter técnica Conseguir aumentar a sua velocidade Se você virar meu aluno A sua evolução A sua técnica A sua velocidade e agilidade na guitarra Seus improvisos Tudo isso vai ser responsabilidade minha Fazer isso crescer Então entra no Verde Aproveita que o link Que tá aqui na descrição Tá com 300 reais de desconto Se você tiver a sorte De tá vendo esse vídeo No momento que isso estiver ativo Porque não vai ficar ativo pra sempre Fechou? Foi um prazer estar aqui com você Tamo junto E é só o começo E beba água